É, meus amigos, o Legacy Time atualizou novamente e trouxe uma nova versão do Shadow the World Requiem E eu fiz essa versão, mas mano, o vídeo nem foi focado nisso Porque teve um evento de Hajime e aconteceu um negócio bizarro nesse vídeo, cara E eu não tô entendendo até agora Vê esse vídeo até o final que vocês vão ver o que vai acontecer É, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no Legacy Time E eu quero falar pra vocês que eu conheci os ADMs, a staff aí do jogo E vai ter os conteúdos aí junto com os ADMs, beleza, galera? Não vai ser hoje especificamente, não sei se vai ser amanhã, eu não sei quanto que vai ser Mas temos os conteúdos aí pra trazer uns estandes que vocês nunca viram nesse jogo aqui Que eles têm lá, que é realmente ADM, né, não é stand de Robux Como o vídeo que eu fiz aí alguns dias atrás, né, que eles chamam de stand de ADM também, né, stand de Admin Deve ser os stands mais antigos de Admin Mas como eu tô em contato agora com os ADMs, eles só tão esperando eu dar um ok, ó Vamos gravar aí com os stands diferenciados, eles vão me dar moderador no jogo Eu falei pra eles não me dar ainda porque eu ainda quero fazer uns conteúdos aqui Mas logo mais vou trazer uns conteúdos de ADM aí no jogo Vou trollar a galera aí no server público, mano Vai ser um negócio bem louco E vamos lá que o Legacy Time sofreu uma atualização e veio um novo stand, né Eu mal acabei de gravar aqui sobre o Shadow The World Requiem E já veio um novo stand, mano Ó, o item já tá spawnado aqui, né O item já tá completamente spawnado aqui Que é o Role Diary Eles tinham atualizado ontem, né, pra fazer essa versão do Shadow The World Requiem Só que eles já atualizaram de novo aqui e já fizeram um Reaper Rework Né, que eu não sei nem como que pega esse Reaper Eu vou dar uma olhada também como pega esse Reaper Mas vamos dar uma olhada primeiro, né, no que é mais importante Que é esse Shadow The World Requiem Com o Diário Sagrado aqui Vamos ver o que acontece Ó, dá pra... ó, é novo, é novo, é novo E agora? O que que acontece aqui, hein? Que, moleque? Olha aí a sinistreza do bicho, mano O que que será que tem de novo nesse negócio aqui, hein? Não sei, hein, galera O que que será que tem de novo, mano? Eu sei que tá muito bonito aqui, né? Ah, parece que o ataque aqui é o mesmo, né? Não sei se é uma skin Será que tem alguma coisa nova? Nossa, tira 25 de dano aqui Ó, tá diferente aqui a animação, né? E o ataque do T, né? Fica saindo as coisas embaixo da terra Parece a mesma coisa aqui, né? Opa! Agora ele deu um Zawarudo aqui Agora funcionou o Zawarudo, hein? E quanto tempo fica esse Zawarudo, será? Ah, é pouco tempo aqui, né? Opa, tem alguma coisa nova aqui, hein? Ele faz uma pose aqui no H Não, legal Vamos lá no serve público Vamos ver como que a galera tá Se eles já fizeram esse stand aqui, né? Se eles tão sabendo que tem esse novo stand E vamos dar uma brincada, né? Ah, acabei de descobrir aqui Como que faz, né, mano? Caramba, não é fácil dropar esse Death Note aqui, velho Caramba, é dos itens mais raros do jogo A gente tem que usar Pra ter aqui o Shinigami A gente tem que usar o Death Note no Star Platinum Ova Cara, que doideira, mano E pra ter o Star Platinum Ova? Tem que usar o Role Diário no Star Platinum Cara, que doideira E pra ter o Star Platinum A gente tem que juntar Mano do céu A gente tem que juntar o boné de Jotaro No Evil Spirit Que que é isso? Tá tendo um evento aqui, velho Que que é isso? Mudou aqui? Tá, por que que caiu todo mundo na arena? Que doideira é essa? Dá o time stop todo mundo O time stop não funcionou Não funcionou Ih, cara E no serve público O TS buga O TS buga total Meu Deus, velho Esse cara acha que é o Hajime Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano Do nada Por que que todo mundo caiu na arena, velho? Ah, o cara vai me matar aqui, né? Que isso? Cara, que bagunça tá esse serve aqui Estranho, né? Como que todo mundo caiu dentro do negócio ali? Ô, tá tendo algum evento de ADM aqui, mano Troll Doom Nunca vi esse Troll Doom O que que ele faz? Olha o demônio! Nem funciona nada nele Mano, olha a bagunça que tá aqui, galera Maluco do céu Ah, aquele ali é o Reaper, né? Vou ficar só atacando de longe aqui Opa, um caiu, um caiu Um caiu ali Vamos pegar aqui Eu fico paralisado com meu próprio time stop, mano? Aí não rola, né, velho? Mano, que que foi isso, velho? Ah, ele falou que não pode dar TS Sem time stop Nossa, time stop de um minuto, velho Meu Deus, buguei tudo Ah, foi esse cara aqui que me deu TS Esse cara me deu TS Meu Deus do céu, velho Que isso? O cara tá dando uma Genki Dama, velho É, agora não fui eu, não Vou pegar esse cara aqui Esse brincalhão aqui Olha o cara dando time stop Mas parece que quem tá dando time stop também toma Não é tão simples Opa, opa Deitei um aqui Cara, os caras me quicou do serve, mano Pô, eu tava participando do evento Nem deitei um time stop Quem deu time stop foi outro cara, velho Olha isso, mano Olha aí, galera Eu chamei o ADM pra vir pro serve aqui O dono do negócio, mano Só porque me quicaram, velho O cara me quicou total, velho Eu não sei quem que foi, mano Mas me quicaram aí, velho Opa, opa Parece que o cara tá de hack aqui, viu, galera Ele deve tá de hack, mano Caraca Olha a skin do mano, velho Que doideira, mano Nossa, eu sei que rolou uma doideira aqui agora Que isso, velho? Tá rolando porrada pra todo lado, velho O ADM metendo é só o outro cara, velho Eu sei lá, mano Tá muito estranho isso, mano Meu Deus, velho O que que tá rolando aqui, velho O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Isso é o poder de ADM? Que negócio é esse, velho? Cara, tá tudo muito confuso aqui nesse negócio, velho Até o ADM toma time stop, velho O que que é isso, velho? O que é isso? Foi de base, mano Nossa, fiquei com 5 de vida O que é isso? Manos, manos Bizarro o que tava acontecendo aqui no Legacy Time, cara É uma bagunça Eu tentei falar com o ADM E ele não respondeu mais Eu não sei se tava acontecendo algum tipo de ataque de hackers Eu não sei, cara O que tava acontecendo Mas, galera Vamos ver o que a gente tem até agora aqui no jogo Olha esse Game Boy Crimson aqui, velho Olha isso, mano Que doideira, velho Olha isso Vamos ver o que a gente conquistou até agora aqui no jogo Eu guardei tudo no Storage, né? Tem esse 5k need Que é a tartaruguinha Pra quem assistiu o vídeo do stand de ADM viu Tem esse aqui também, ó Que é o Tusk Act 2 Que na verdade eles falaram que é o 3 Eu não entendi o porquê Eu também A gente tem, né? O novo Shadow the World Requiem Acho que é sagrado Esse Shadow the World Requiem Deve ser alguma coisa do tipo A gente tem esse Dark the World Que é o Overheaven Só que é um Dark the World Sinistraço, velho Olha esse bicho aqui, velho Ele tem umas garras, mano Inclusive eu fiz um vídeo sobre ele, né, mano? E a gente consegue ele com a Cosmic Orb Maluco demais Eu tenho aqui, ó Olha que doido O Made in Heaven de Natal, hein, mano? Olha que louco, moleque Made in Heaven de Natal Isso aqui é inobitível Acho que não tem mais como obter Só pra quem tem o presente de Natal Você basicamente tem que conseguir O presente de Natal E o Made in Heaven Que agora já não é mais obtível É um stand inobitível E em falar em stand inobitível Esse handle aqui de Robux Que é o stand spec É pra obter stands inobitíveis, né, mano? Eu vou tirar esse Game Boy Crimson Que ele é muito fraco Ele é muito inútil Olha a vida que a gente fica 125 de vida E eu vou dar um giro Só pra ver O que que vai dar aqui, mano Que eu fiquei bem curioso É isso mesmo A gente dá um handle No stand inobitível Vamos ver o que acontece aqui Tomara que venha logo aquele brabo Ih! Ih, mano! Olha quem veio É aquele que dá o time stop de 200 anos? Deve ser esse, cara Cadê? Tem um time stop aqui? Eu não sei, cara Cara Parece ser extremamente forte Tem 700 de vida o bicho Olha, 80 de dano aqui, ó Cada soco É, ele não parece ser tão forte E parece que não tem time stop isso daqui, viu? É Parece que não tem time stop, cara Apesar de que Na tier list Vamos dar uma olhada Ele tá aqui no rank S, né? No S ou esse de baixo? No A Eu acho que é rank S O mais forte é esse aqui Deve ser o Vegetto Sei lá E é legal que dá pra obter ele, hein, mano? Parece que são 5 stands aqui Que dá pra obter Eu não manjo sobre esse, né? Vocês me falam Peripot Platinum Eu não manjo sobre ele Eu realmente não sei Qual que é a qualidade desse stand E a gente tem, né? Os stands de ADM Já mostrou dois E aqui tem o Caneque Olha isso, cara Esse Caneque aqui é bem louco, cara O bicho é sinistro, mano E começa uma musiquinha louca Ó, ó, ó O Barragem Louco, 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 louco Sinistro, velho E tem esse outro stand aqui Que é o de ADM Que é bem louco Que ele metralha, mano Vocês até falaram sobre ele aí Que é um stand É, que o cara comentou Aquele último stand que você pegou É o protagonista do jogo Madness Combat Da Newgrounds O mesmo pessoal Que fez o Friday Night Funk E, é Boa, 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 cara Boa que você comentou aí Pra galera saber Tem até umas fotinhas aqui, né? Ó, que legal, ó Umas fotinhas legais Eu vou ver com ADM Se a gente vai conseguir ainda Trazer mais alguma coisa Porque eu já não tenho mais nada Pra fazer aqui, né? Talvez eu trago um vídeo Dos stands inobitíveis O que vocês acham, mano? Parece bom também, né? A gente já pegou um aqui Mas tem mais quatro pra pegar, né? E aí vocês deixam nos comentários aí Vou falar com a DM Pra ver se ele me dá de graça aí Pra gente mostrar tudo E testar todos, beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho, mano E até o próximo vídeo